Música O primeiro navio de 2018 trouxe quase mil turistas. Logo após o desembarque, esse grupo passou no mercado municipal de Manaus para conhecer o artesanato indígena. A cultura local chama a atenção dos visitantes estrangeiros. Bom para os comerciantes que podem ter mais clientes. Dá um fluxo maior, dá um movimento maior e sempre é bom receber essa turma de turismo. Um dinheirinho a mais. É um pouco a mais, é bem-vindo. Eles gostam do artesano? Gostam muito, ficam impressionados. Tem coisas que eles gostam, só que eles não podem levar por causa da legislação deles lá, mas eles amam, tiram muitas fotos até. Acabam levando uma lembrancinha? Sempre acabam levando alguma coisa, sempre. Esse veterinário veio com toda a família da Hungria. Para ele é uma felicidade poder conhecer a floresta e os rios da Amazônia. É muito, muito interessante para nós, essa área da Amazônia. É único. No Amazonas, o encontro das águas e os passeios de ecoturismo, onde é possível nadar com botos e visitar comunidades indígenas, são os apelos principais, como sugestões de roteiros para passeio de barco. Os turistas, quando chegam aqui, eles têm voltado com muita frequência, e até em número maior, cada ano que passa, cada temporada que passa, chegam mais navios no Amazonas, então eles vêm em busca justamente do nosso potencial, dos nossos atrativos. Não há nada igual à imponência e riqueza do Teatro Amazonas. Apreciado por pessoas do mundo todo, conhecer o lugar é um sonho realizado desses turistas. A professora de artes do Canadá, ressalta que ficou encantada com a beleza do monumento. Na temporada de cruzeiros, mais de 5 mil turistas devem vir a Manaus somente no mês de janeiro, e vão passar aqui pelo Teatro Amazonas, principal cartão postal da cidade. Ao todo, cinco navios chegarão neste mês à capital. A segunda fase da temporada, 2017-2018, vai até maio. Grande parte dos turistas são americanos e canadenses. Até hoje, nesses navios que passaram, né, aqui, esse é o nono navio que está chegando aqui, já injetou aproximadamente 12 milhões de reais na nossa economia. Até porque eles estão ficando mais tempo, mais dias aqui na nossa cidade. Tchau, 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 tchau.